Mais uma vez eu agradeço o convite, a satisfação, a honra de estar aqui. Eu pretendo ser breve, porque eu tenho um compromisso. Não é o jogo do Palmeiras, não é? É, mas na verdade é, no fundo é. Na verdade, eu tenho que terminar de ler uma tese, porque eu tenho que terminar de fazer um relatório para entregar amanhã. Porque amanhã eu tenho minha aula, amanhã eu estou lá das nove até às oito da noite. Não ocorreria. Estou perdendo os cabelos, mas é uma vantagem, tá bem? O que acontece, por favor? Eu queria começar um pouquinho, então, falar para vocês de uma maneira bem informal, tranquila, tá bem? Da forma que eu sempre fui. Pegando um pouquinho o gancho das palavras do Antônio, não sei se vocês se recordaram ontem, eu gosto muito de falar com as pessoas e quando a pessoa me faz uma pergunta, eu gosto muito de saber qual é o nome da pessoa, tá certo? Porque isso eu vou levar para muitos lugares, tá bem? Então, Antônio, quando eu pergunto ontem a respeito daquela questão da filosofia, hoje, inerente nessas transformações, o ensino médio, aquela coisa toda, não é isso, Antônio? Que você me perguntou ontem. Eu digo para vocês uma coisa. É fascinante, eu havia falado ontem que eu espero que o mundo seja transformado pela educação e que a educação seja transformada pela filosofia. Mas, aproveitando e já começando no sentido, eu sempre defendi que uma mulher, em sua gestação, devia fazer um pré-natal numa sala de filosofia, não é? Lendo ou ouvindo Nietzsche, em Kant, não é? Aristóteles, aquela coisa toda, para que essa criança, desde já, porque a neurociência já explica que a criança, ela já aprende a ter a consciência desde o ventre materno, não é? Então, isso é muito interessante. Então, eu procurei fazer isso com os meus filhos. Fazendo duas coisas, ouvindo músicas clássicas e falando de filosofia do país, tá bem? O que eles serão lá na frente, não me importa. O importante é que, no momento, eles são filhos maravilhosos. Porque eles são pessoas que perguntam e isso eu estou sempre instigando. Então, os meus filhos são cobaias. Também, eu estou escrevendo um livro também, infantil, relacionado aos dois meninos. No sentido, uma pessoa, eu, mediador, pedindo para que eles, justamente, tragam aquelas dúvidas. E eles me fazem essas perguntas todos os dias. Tá bem? Então, por favor, vocês se importam de uma frente aqui? Não, né? Puxa vida. É, se alguém pode ir. A primeira. Eu prometo a vocês, palavra de político, só esse texto que é pequenininho. Aliás, a letra é pequenininha, tá bem? Então, vamos lá. Uma coisa é verificar, aliás, como falar de filosofia para as crianças. Filosofia ou filosofar? Isso é interessante. Tá bem? Então, na verdade, vamos pegar um pouquinho a fala de Kant. Não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Tudo bem? Uma coisa é verificar opiniões dos filósofos e descrevê-las. Outra coisa, bem diferente, é debater com eles aquilo que dizem. Isso quer dizer o que falam. Com este enunciado, cabe-nos uma pergunta. O que devemos fazer com as nossas crianças? Transmitir-lhes a simples filosofia? Ou devemos ensinar a elas ou filosofar? Ok? Então, por favor, imenso. Vamos, então, começar a trabalhar com esses dois filósofos. Como eu falei para vocês, eu vou ser breve. Eu vou trazer para vocês, a princípio, um pouquinho só de teoria e um princípio da prática para vocês, tá bem? Então, nós temos ali dois filósofos americanos. Acredito que um vocês devem conhecer, que é o John Dewey, tá certo? É o escalonovista que defendeu o pedrocentrismo, combatendo o tradicional, o magistrocentrismo. E o mais interessante, um americano também, leitor de Dewey, Mitchell Liebman. O Mitchell Liebman, na década de 60, ele vai ser o primeiro filósofo a trabalhar com essa preocupação do desenvolvimento de uma filosofia para crianças. O Liebman, professor de lógica, ele entendia que uma dificuldade muito grande para um ser adulto é quando desenvolve justamente a questão da lógica. Sabemos disso, por exemplo, nós, eu pelo menos, eu sou uma pessoa avessa à matemática porque, infelizmente, eu aprendi a desaprender a matemática. Ou seja, eu fui, desculpe a minha expressão, abandonado nesse sentido. Eu lembro que, como hoje, lá em 1982, na terceira série, eu tinha uma professora chamada Ângela, um doce de pessoas, e, de repente, essa professora Ângela, uma sexta-feira, eu lembro como hoje ela disse, gente, na folhinha de linguagem, vocês têm aqui essas continhas de dividir, e vocês, por gentileza, entenderam? E eu não entendi nada. Tudo bem, entendemos. Aquela coisa. Eu louco para chegar em casa e jogar futebol. Cheguei em casa, minha mãe, Paulinho, tem visão? Não, mãe. Aprendeu tudo? Sim. Por quê? Na segunda-feira, a professora Ângela pegaria em minhas mãos, vamos aprender. Você tem dúvidas? Beleza. Então, eu estou confiante. De repente, cheguei na segunda-feira, todo bonitão, de repente, a professora Ângela foi ganhar neném. Quem chegou na sala? Um professor chamado Saulo. Lembro como hoje. Aquela roupa marrom, aquela bolsa de couro marrom, aquela calça preta, meio calvo, você, letra A, você, letra B, você, letra B, C, D, e eu, 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 D. Qual que é? Eu lembro como hoje, 16 dividido por 4. Todo mundo indo e voltando. E eu lá. E aquela coisa treminha, aquela coisa toda tal, até o momento que ele falou uma coisa que marcou bastante. Lembrei da Valéria. Valéria, né? Que ela disse ontem. Olha que delícia. Ele disse assim pra mim, Senta, seu burro. Aquilo foi marcante demais, não é? Ai, que vontade, eu tenho de dar aula pro neto dele. Mas, vamos lá. De qualquer forma, ele me ajudou bastante a ter um bloqueio na matemática, não é? Aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Realmente, né, pessoal, já é um pouco difícil. Ainda mais quando você tem um instintivo desse, eu aprendi a desaprender. Então, de repente, o que acontece? O Lippmann, o professor de lógica, ele percebia que na faculdade, a maior dificuldade que ele tinha é justamente ensinar lógica para os seus alunos. porque a lógica, a base ali, a matemática e tudo mais, entre outras coisas, ele percebia que o problema não era o aluno ali. O problema era o aluno lá, na formação do aluno. Então, até nos Estados Unidos, aquela coisa, uma dificuldade que eles tinham também, desde pequenos, não é? Com a questão da matemática, com a questão da lógica. Então, o Lippmann começou a escrever coisas voltadas, assim, para mais ou menos ajudar no desenvolvimento desses alunos. E como ele percebeu que o problema estava lá na Gênesis, naquela coisa toda, então, ele começou a averiguar os problemas que a criança tinha. Aqueles problemas inerentes à formação da criança. E ele começou a fazer o seguinte, eu não vou aplicar diretamente matemática. Eu vou aplicar nessas crianças uma coisa que elas possam gostar. A história. Não a história, a história dos grandes heróis, não é? A história mesmo, narrada, contada, o professor sentar e narrar uma historinha para a criança. E, por meio desta historinha, ele começou, então, a desenvolver alguns trabalhos acadêmicos, científicos e assim por diante. E, em cima desses trabalhos, ele acabou criando novelas. Novelas. Esses livros, que são livros infantis, mas com uma diferença. são livros filosóficos. Está bem? E o mais interessante, para uma criancinha ali, pré-silábica, de repente, primeiro, vou falar na linguagem anterior, na forma dele ainda, primeira série, segunda série, terceira série, aquela coisa toda, de repente, olha que legal isso aqui, a descoberta de Aridosteles, fazendo aí uma, não é? Um trocadilho para Aristóteles. Está certo? Considerado o pai da lógica. Então, de repente, uma criancinha lá, com seus nove, dez anos, já começa, então, a ter um desenvolvimento lógico por meio dessas narrativas. Está bem? Até que nós chegamos aí à pré-adolescência, uma luísa, aquela coisa, conhecimento do corpo, dos seus arredores, das suas adjacências. Então, esses livros são interessantes. Que interessante, o homem faz livros teóricos, está certo? Rebuscando aquilo que eu falei ontem para vocês, da teoria, trazendo para a prática. E ele constrói essas novelas, livros paradidáticos, para essas crianças filosoficamente. Foi um sucesso nos Estados Unidos. Tudo bem? E ele, como eu falei agora um pouco, ele é um leitor de Dewey. Por favor, Yuri, por gentileza. Bom, o objetivo, então, é não se faz, não se faz uma filosofia para crianças sem o apoio da teoria. Está bem? E um dos princípios, uma coisa que nós já sabemos, é que as crianças, muitas vezes, e muitos profissionais, muitos professores, colocam as crianças como? Sempre em rodinhas, né? É interessante as crianças em rodas porque tem aquele sentido do círculo da igualdade. Da igualdade que todos possam olhar todos. E o Lipman, na sua prática, ele dizia, quer perguntar algo? Levante a mãozinha. Aí, para não ficar aquela coisa repetitiva, vamos, então, fazer uma coisa. Vamos pegar uma. Sei lá, o que vocês querem fazer para vocês diferenciarem? De repente, quando vocês quiserem falar, vocês têm a palavra. Aí, de repente, uma criancinha diz, ah, eu quero, eu tenho um ursinho, eu quero um ursinho. Então, vou dar o nome desse ursinho de ping-pong. Então, quando você levanta a mãozinha, a pessoa que está com a palavra joga o ping-pong para você, você segura. Então, você ali é o detentor da palavra. E as outras vão ser as audições. Sabe? aquela coisa mesmo de captar, exatamente, não é? De uma forma, assim, precisa. Então, gente, é a forma e a força do diálogo. E ele, o Lippmann, disse isso, que a sala de aula seria uma comunidade investigativa. Ok? Querido, por favor, aí, o mais interessante, agora, partindo um pouquinho para a teoria, filosofia, nas leituras de Lippmann, e algumas coisas pela experiência que eu tive, por exemplo, no comecinho do século XXI, agora, 2003, 2001, 2002, não lembro agora, eu fui chamado para ser professor do colégio, aqui em Guarulhos, também em particular, para ser professor de história e filosofia. Legal, beleza. De repente, eu fui lá, na verdade, para ser professor de filosofia. e eram duas aulas, duas oitavas séries. Beleza, fui. Cheguei lá, o professor de história, ele passou no concurso do Estado, abandonou, acho que 20 aulas. Uhul! E o professor de contador de histórias estava indo para a França, tá certo? Lá fazer o seu mestrado. Aí, o que aconteceu? Paulo, você quer dar aula de contador de história para crianças? Eu falei, o que? Eu? Então, de repente, eu estava lá com 40 aulas. Meu Deus, e eu me encontrei sabe o quê? Com as criancinhas, não é de nada, com os pezinhos para cima, com os bracinhos apoiados aqui, correto? E eu falando sobre Pedro Malazate, e Chapeuzinho Vermelho, e aquela coisa, gente, vamos lá, Chapeuzinho Vermelho, quem é o rado da história? Lobo Mal, tio, Lobo Mal. Pensem direito. Não, tio, não foi Lobo Mal, foi a Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque é o seguinte, tio, o instinto do Lobo Mal é comer, mas quem desobedeceu foi ela. Então, ali eu já comecei a perceber uma coisa, olha, já tem fundamento aquelas coisinhas de Jesus, já vão me servir como cobainhas, pronto. Aí eu já vejo aquela questão lá do curso de Filosofia para a Criança, da BUC. De repente, está ali, eu posso conciliar. Vamos lá. Então, o que acontece? Nesse caso, eu comecei a perceber uma coisa, por tanto gostar de Filosofia, que eu gosto de Filosofia desde os quatro anos de idade, está certo? Desculpe-me, desde quando eu comecei a gostar do Raul Seixas, está legal? Olha que coisa, é sério mesmo. Deitava, deitava, deitava lá no, no chão de terra preta, na rua sem, no jardim presente do outro, que eu jamais vou abandonar minhas origens, está bem? Esses dias eu estava a fazer o lançamento do meu livro, que eu acabei esquecendo que eu queria mostrar para vocês o livro que até a gente me lembrou ontem, eu queria trazer para vocês o livro do Raul Seixas que eu escrevi, eu estive em 2014 em Fortaleza, lançando-o, e a primeira fala que eu disse, eu falei, gente, tudo começou quando eu, deitado num chão de terra preta, batido, que eu morava num quintal do meu tio, num barraco de madeira que não tinha chão, não tinha piso, mal barato, quando chovia, molhava, quando fazia sol, iluminava tudo, aquela coisa toda, tantos buracos que tinha, mas aquilo me ensinou bastante, porque eu deitava no chão, olhava as nuvens e perguntava, meu Deus, o que é isso? Como se transformam? Meu Deus, agora é um monstro, de repente é uma rosa, de repente é um monstro, e vou indo, por quê? Para onde? O quê? Aí eu vindo ao Seixas, meu cunhado gostava, o vizinho gostava, e aquilo foi crescendo, está certo? Não sei se vocês estão compreendendo. Aí me vem uma coisa, e o meu gosto de filosofia, desde pequeno, ao ler os primeiros filósofos, e os filósofos sempre tiveram aquela questão, o espanto, que em grego quer dizer, alma, o espanto, a admiração, a perplexidade em querer saber, aí é engraçado, o Lippmann, ele exagou isso, que a criança tem essa mesma necessidade do espanto, espanto, porém, e não sente. Mas sabe aquelas perguntinhas? Por quê? Por quê? Vamos começar, vamos falar uma coisinha para vocês. Para mim, isso aqui já sou eu, não é o Lippon, tem três, por gentileza, respostas para essas perguntas. A primeira resposta é a resposta informal, a segunda é a formal, e a terceira é a filosófica. Para a criança. Aí uma criança chega para mim e fala, Tio, por quê? Por quê? Qual que é a resposta informal? Por quê sim? Por quê não? Essa é aquela que a gente já aproximou. Qual que é, por favor? De repente uma criança pergunta, Por que a bexiga voa? Aí já mudou a resposta. A segunda resposta é a resposta formal. Olha, porque é o seguinte, quando você assopra, o vento transforma, desculpem, o ar faz com que a bexiga fique mais leve que o ar, então, tal. Vocês entenderam? Esse é o papel do professor. Agora, qual é a resposta filosófica? Tio, porque a bexiga voa. O que é bexiga? O que é voar? Ah, Tio, quando eu encho assim, o que é encher? O que você leva para lá? Aquela coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a criança refletir. É a terceira resposta, a resposta filosófica. Claro, é o pensamento meu, mas baseado também em fragmentos que eu tirei do Lígima. Tudo bem? Então, a criança está sempre lá com o espanto. Está certo? Aquela gana de querer saber. Você sabe melhor isso do que eu, não é pela experiência de vocês. Oh, lindo, obrigado. Olha lá, novamente, né? Adoro esse desenho. Lembra disso? É a Kika, né? É a Kika? É a Kika, né? Muito fascinante. Maravilhosa. Meu amor, por gentileza. Vamos lá. Então, os motivos do filósofo e da criança, o espanto, a admiração e o desejo natural de saber. Ali tem uma frase maravilhosa, né? Quem é? Aristóteles. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Não é? Então, é mais ou menos isso. Por favor, filha. Então, vamos lá, então. A atitude crítica. Para Sócrates, a filosofia começa quando admitimos nossa própria ignorância. Eu só sei que nada sei e que vocês já sabem bastante sobre isso. Para Platão, começa com a admiração. Pergunto, por favor. A admiração, ela é só coisa boa? Desculpa, mim. Eu não posso ver uma pessoa, por mais que eu estude filosofia, eu não consigo ver uma pessoa morta. Aquilo me preocupa. Sabe por quê? Porque não aceito. É estranho. Eu falei agora, ontem, eu falei com a professora Isilda, eu tinha uma entrevista marcada com o Jair Adriani, no dia 1º de abril, aqui em Guarulhos, queria fazer um show no Internacional. Marcamos por e-mail aquela coisa toda, às 4 da tarde, o show ia começar, ele ia subir no palco às 9 horas. Então, eu estou chocado até agora. Então, o que acontece? É admiração, é uma coisa que me admiro. Não sei se vocês estão entendendo. Não é essa questão, nossa, nossa, que chato, que feio, que horrível. É uma questão religiosa, é uma questão filosófica que eu ainda não consigo compreender. Eu estou admirado e sempre fui admirado com isso. Tá legal? De uma forma positiva, não é negativa. E para, meu Deus do céu, para Aristóteles, é com um espanto, com essa talma, com esse talma, aquela coisa de você espantar. Então, qual a diferença de admirar e espantar? Pela minha expressão, vocês já viram. Admirar, pode ser positivo e negativo, mas tem aquele sentido gostoso ainda, aquela coisa platônica, que Platão é tudo, é o mundo das ideias, então aquela coisa maravilhosa. Já Aristóteles é o mais seco, mais árido, aquela coisa toda. Então ele vai direto, é um espanto. Tudo bem? Por favor, filha. Já estou terminando, tá pessoal? Bom, então para ele, o nosso querido Lieberman, estudar a filosofia, procurar por perguntas que nem sempre possuem respostas. Este é o objetivo. Tudo bem? Ontem eu falei para vocês a respeito do meu filho mais velho. Hoje ele fez uma pergunta, eu não vou lembrar o que é, mas teve um dia que ele fez uma pergunta sobre esse negócio. Pai, por que acende a luz? Aí eu vou falar, Raul, o que é luz? Pai, luz é uma coisa que ilumina. Mas como é que faz para você acionar Raul? Ah, porque pai, você aperta um botão. Aí pai, tem correntes positivas e negativas, que ele aprende muito desses desenhos. Aí ele foi dando respostas, né? Vocês viram que eu não respondi nada? Aí eu que fui perguntando para ele. Aí eu cheguei ao final, Raul, eu não sei por que você me perguntou se você já tem a resposta. É isso que é a comunidade investigativa e a resposta filosófica que eu falei para vocês. Tudo bem? É trabalhar com isso mesmo, trabalhar com a criança, desenvolver, fazer com que ela pergunte. Porque nós temos a impaciência e intolerância com a criança, né? Por quê? Porque sim, acabou. E por que não? Não é isso? A gente não pode fazer isso, tá bem? Por favor, filhado. Bom, para ser filosofia, que tipo de saber a filosofia pública? Não se contenta com saberes superficiais. Não se contenta com explicações míticas e fantasiosas. Nas aulas de história e filosofia, eu odeio trabalhar com mito. Mito grego. Porque os alunos sabem tanto mais que eu, que eu fico perdido. Sabe aquela coisa? Vou falar sobre em Teseu. Aí o aluno chega lá, professor, porque Teseu, Ariadne, porque o novelo de novo. Então tá bom, por favor, se você quiser, vem aqui e já explica tudo por quê. É impaciência, não é? Mas isso é fascinante, não é? A criança ama essa coisa mitológica fantasiosa. É uma coisa assim que... E qual é o papel do professor? Eu, por exemplo, que trabalhei com criancinhas contador de histórias, o que eu tenho que fazer? Meu, era um barato. Por quê? Eu estava lá, de repente, trabalhei com os alunos do terceiro ano do ensino médico, aí acabava aquela aula do terceiro ano do ensino médico e filosofia, começava a aula do primeiro ano que eu tinha que ir lá pegar as crianças, não é? Mais ou menos assim e tal. E chegar pra ele, sentar bonitinho. E tinha um tal de... um palquinho lá na escola. Sabe aquela coisa maravilhosa? Palquinho? Por favor, gente, desculpa a estupidez. É marionete ou fantoche? Fantoche. De repente, tinha um baú lá. Galerinha, vamos pegar, vamos contar uma história. Vamos criar uma história. Aí pegaram um galo que não tinha um olho. Eu perguntei, o pessoal perguntava por que esse galo não tem olho? Ah, repetiu. Vamos primeiro dar um nome pra ele. Aí deram o nome de galo canzé. Não sei por quê. Ah, mas o olho do galinho. Logo, por que o galo não tem um olho? Ah, tio, porque numa briga aconteceu isso aqui. Chegaram a colocar até dente no galo. Sabe aquela coisa que eu vou fazer? A imaginação. foi uma coisa fascinante. Nós tivemos a apresentar para os pais, sabe? E acabou saindo um pequeno livro, um livretto deles, no final do ano, a coisa mais linda. E desenhando por eles. Sabe aquela coisa do rabisco ali, da garatura de coisa mais linda? Foi uma coisa fascinante. Nem toda curiosidade é uma curiosidade filosófica. Depende da pergunta e depende da resposta. Tudo bem? Por favor, e oi? Atitude crítica que essa criança desenvolve. Pergunto a vocês, o que é uma coisa crítica? Vamos lá. Crítica. Me ajuda aí. É o pensamento que você tem sobre a situação. Tá, mas é isso. A sua ideia sobre o que você está assistindo. Qual é o seu nome? Bete. Bete. Mas o que é crítica, na verdade? Crítica, então, crítica é o teu parecer sobre aquilo que você está vendo, assistindo, vivendo. Certo. É algo que você aceita ou não aceita? Hã? É algo que você aceita ou não aceita? Não aceita. Muitas vezes, você está criticando. Mas você pode aceitar também. Mas aí a crítica é construtiva, né? Aí que está. Porque crítica negativa, crítica construtiva, isso, a gente tem que tomar muito cuidado porque é o sesco 1. O que é crítica? Crítica, na verdade, é você estar em crise. É você estar em crise. É você não aceitar as coisas. Ah, por exemplo, minha mãe chegava e dizia, você não pode usar drogas. Eu não aceitava isso que minha mãe falava. Eu falava, por quê? Não. Eu refletia por si mesmo. Chegava lá, aquela coisa toda por mim mesmo, perdão. O que acontece? Eu chegava e começava a refletir. Opa, estou em crise. Por que ela falou isso? Por que eu aceito? Por que eu não aceito o que ela falou? Por que eu devolvi? Por que tal, tal? Então, nesse caso, Beth, ela pode ser uma coisa positiva ou negativa, mas isso, de qualquer maneira, sempre a princípio, ela vai ser sempre claro e negativa. Então, mas os pais, sempre acham que fazem a crítica construtiva. nunca falam que é negativa. Sim. Quer ver com barato? Uma vez eu falei com o meu irmão Seixas. Ela me falou pelo telefone, Paulinho, meu filho Paulinho, aquele jeito baiano de falar. Duas coisas, eu enterrei meu filho com a dor no coração e fui junto com ele ao túmulo, mas eu enterrei também muito feliz, porque sendo que ele foi, ele fez aquilo que ele queria. Olha que interessante. Então, quando nós pais falamos isso, não é que nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o melhor para nós. A gente não respeita o que eles pensam ou tendem a pensar. Então, nesse caso, por isso que eu falei do senso comum, que sempre vai ter esse olhar do do perdão, do construtivismo, da meu Deus, a última palavra, Bete, que você falou agora um pouco de uma maneira muito bonita, a crítica construtiva. Tá certo? Então, nesse caso, quais são os primeiros pontos negativos? Desconfiar das crenças, de tudo aquilo que eu creio, não é crença religiosa, de tudo aquilo que eu acredito. Negar o senso comum, para que você possa ir para os pontos positivos. Conhecer a verdade, interrogar o mundo que o cerca. Então, turminha, mesmo quando minha mãe ou qualquer um de vocês possa me falar uma coisa positiva ou negativa, construtiva ou desconstrutiva, eu sempre vou negar primeiro. Eu não posso. Professor, qual é o seu nome? Zucco. Zucco, perdão. Zucco, por gentileza, o que você me fala, você pode ser, aquele ontem, professora, pode ser uma pega-pega-d. Eu, primeiramente, vou negar. Porque, se eu concordar contigo, nem o senhor cresce e nem eu cresço. Se eu te nego, o senhor cresce e eu cresço. Porque tem um pontinho que há uma negatividade em ti. Não é essa negatividade do senso comum. É essa negatividade que ainda não foi encontrada por ninguém. Por isso que existem pesquisadores. Nós vamos buscar sempre alguma coisa nas pesquisas. Esta que é a crise. Não é essa crise. Ai, meu Deus, estou com crise existencial. Ai, crise econômica, crise política. Ai, meu Deus, deixamos para o senso comum. Por favor. Do Palmeiras? O problema tem... O problema tem que ser interessante para o aluno. Isso faz com que ele queira refletir. Temas bem selecionados. Você tem que trabalhar bem com as crianças. Não é jogar de qualquer jeito porque eles estão mais antenados que nós. Lembra que eu falei ontem? Você vai fazer um exame morfológico e você já não encontra mais o dedinho na boca. Você já encontra o dedinho ali na posição. que levam ao debate e à reflexão. Essa palavra debate é perigosa porque, na verdade, não deveria ser chamada debate, sim discussão. Está bem? Porque o debate é negativo. Negativo mesmo. Porque o debate é aquela coisa da minha opinião que iria ser sobre a sua... sair aquela coisa toda em relação à sua. A discussão, o que é? É eu justamente discutir com você. Aceitar essa negatividade, está certo? Essa negação para que possamos construir. É dialética. a possibilidade do ato de filosofar a dialética sair no centro do senso comum. Por favor, Yuri. Aí nós temos a maravilhosa, não é? Rapidinho, pensar o que o sol, que este mesmo sol no Shakespeare, Pasteur, Samartin, Bach, Contagime. É maravilhosa, certo? Só que ela acaba também caindo no senso comum. Não é isso? Aquela coisa toda? Temos que encontrar algum ponto negativo nela para que a gente possa fazer com que ela seja muito mais do que ela já é. Por favor, Yuri. Novamente, não é? Essa aqui vocês talvez conheçam muito, bastante também. Tudo bem? Posso postar? Por favor, Yuri. Agora vem uma coisa a favor de uma experiência. É rapidinho, por favor. Estou lá no antigo quinta série, hoje, sexto ano. E, de repente, trabalhando com filosofia para crianças, que a diretora permitiu que eu conseguisse inserir essas mesmas que saíram lá da salinha de contador de histórias. De repente, eu estou lá, gente, quanto que é um mais um? O senhor é professor de matemática, não? Não? Que eu percebi os ios na sua mão. Aí, temos essa indignação quando você vê ali um mais um são três. De repente, eu vou lá para os alunos, né? E, de repente, posso fazer até brincadeira com vocês. Quanto que é um mais um? Um mais um? Puxa vida, vocês responderam, olha só, imediatamente. Que é a lógica precisa da matemática, pelo amor de Deus. Que ponto que vai falar que um mais um são três. Então, eu falo todas as alunas, toda hora perguntando, um mais um, mais um, até que uma aluna chamada Ana Beatriz Bia, ela chegou e disse assim, quando o senhor fala um mais um, que a gente fala dois, o senhor pede para a gente refletir, um mais um podem ser iguais a três? Falei, podem, Bia. Como? Ah, tio, porque assim, em casa é assim, primeiro foi meu pai, depois a minha mãe, um mais um são três. Aí, o colega entendeu, nossa, que legal, Bia. E se forem gêmeos, um mais um podem ser iguais a quatro. E vão construindo aquela coisa. Então, esse é o procedimento. Yuri, por favor. Olha lá, um mais um, igual a três. Yuri, outro exemplo, por favor, também, pode ir lá, criou. Vamos lá. Quando que zero é igual a 12, que é igual a 24, que é igual a 60, que é igual a 3.600, que é igual a 360. O senhor não vale. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe também? Fica aí. Gente, tem lógica aí, por favor? Não, mas assim, tem lógica? Lógica matemática, assim, do cotidiano? Do cotidiano? Não tem. Beleza? Yuri, por favor. É um relógio. Por quê? 12 igual a zero, que é igual a 60. que vai ser, ela multiplica, 60 por 60, que é igual a 3.600, que é, por favor, uma forma geométrica com 360 graus. Tá bem? Isso a gente desenvolveu também com a criança, com as crianças lá. Agora vamos para uma parte mais gostosa. Yuri, por favor, filho. Caramba, quando eu era criança aprendi que era cor de abóbora. Quando eu entro na escola aprendo que é cor de laranja. E agora? Cor de laranja ou cor de abóbora? Cor de laranja. Cor de laranja. É. É o quê? Cor de abóbora. Cor de abóbora? Tá. Aí eu perguntei para você, perguntei para as crianças, olha que barato. Perguntei para as crianças, se é cor de laranja, como a maioria disse, tem laranja que só é laranja? Cor laranja? Não, tio, tem laranja branca. Tem laranja? Tem laranja? Verde? Ei, então está estranho aí. Tom laranja de outras cores? Tom laranja não pode ser laranja. Tá. E cor de abóbora? Ai, tio, então cor de abóbora pode ser mais certo. Mas, tio, está errado também, porque tem abóbora branca. Tem abóbora verde, tem abóbora amarela, tio. Aí o aluno me perguntei, então qual devia ser o nome dessa cor? Yuri, por favor, filho. Cor de cenoura. Por que? Por que? Porque não muda de cor, né, gente? Mesmo que a laranja seja laranja ou abóbora abóbora, a cor abóbora, ela nunca nasce com aquela cor. Ela vai se transformando. A cenoura, não. Não é aquela coisa, só se é claro, ela fica lá, mesmo assim, podrezinha, ela ainda continua... cenoura. Cenoura. Tudo bem, turma. Por favor, Yuri. Bom, agora para finalizar, é o seguinte, também tem uma parte interessante, é, que eu sempre estudei, as fases, principalmente da criança. A criança tem que imaginar. Lembra da mitologia que eu falei, das fantasias? Então, gente, é engraçado, por que que o tio Paulo falou, aquela questão, de, do barraco de madeira da voação do Jardim Presidente Dutra? Que eu não tenho vergonha de falar, eu tenho orgulho. Por quê? Porque ali foi o melhor momento da minha vida. Porque ali, eu lembro como hoje, eu fui criado sem pai. Tá certo? Minha mãe com seis meses, meu pai caminhoneiro, maravilhoso. Depois que ele morreu, descobri que eu tenho tantos irmãos, mas tudo bem. Mais herança, nada. Então, o que que acontece? De repente, eu lembro como hoje, o meu primo, que eu tenho um amor pelo meu primo, como se ele fosse meu irmão. Eu lembro como hoje. Ah, e a corintiana, e a corintiana. Ele pegou um brinquenzinho desse de 2019, sabe, brincando assim, a gente perto de as crianças, muito gostoso. Nossa, que delícia. Ele pegava o aviãozinho, sabe o que ele falou? Olha, eu tenho um pai. Sabe aquela coisa? Que delícia. Nossa, sabe o que eu fazia? O meu brinquedo, maravilhoso e predileto, além da bola, era uma lâmpada. Não sei se vocês já viram uma lâmpada normal, só que ela não era normal, ela era grande. Como eu sempre morei ali no Jardim Presidente do Ultra, aquela região perto da base aérea, do Porto, aquela lâmpada, gente, grandona, era de helicóptero. Ali era a minha fantasia. Ali eu brincava, eu cheguei a dormir com uma lâmpada. Ok? Então, nesse sentido, eu vivi a melhor fase da minha vida, que foi a fase quixoteana. O mundo, sabe, o mundo platônico, esse mundo da fantasia, do tudo é possível. Gente, eu penso que se nós vivermos esse momento bem vivido, quando chegarmos, Yuri, quando chegarmos a esse que é a adolescência, eu, olha só, se você vive bem esse momento no quixote, você vai chegar nesse da adolescência, que é Hamlet. ser ou não ser, essa questão, a perturbação que você tem, será que eu faço, não faço, viro, não viro, visto, não visto, como, não como, se você viveu bem aquela fase lá, você vai passar muito bem por essa fase turbulenta. Se você não viveu bem aquela fase lá, como é que você vai viver de uma forma turbulenta na fase turbulenta? E hoje, a maioria das crianças, adolescentes, não é? Aquela coisa toda, de repente, uma criança nasce e cresce num apartamento com um playground, com uma playground, tudo bem, mas com uma área de lazer de um metro por um metro ali no apartamento com grades. Estranho, não é? Sem o cheiro da terra. A bola, o pião, a bolinha de gude, pipa, não é? Então, olha que barato, se a pessoa, eu estou vivendo esse momento agora por gentileza, Yuri, passei de Hamlet bem e eu estou na época de Fausto, o personagem do Gate, chegando à plenitude. Desculpe-me, eu não tenho receio de falar, mas essa fase, nessa parte, vocês devem conhecer, quando Fausto, por favor, ele vende só um demônio. Ele tem esse cabedal para isso, ele tem essa propriedade para isso. Então, o que acontece? Eu estou a viver esse momento hoje. por exemplo, não de vender aonde, não, não, não é isso não, mas é a fase de Fausto. Como a fase de Fausto? De fazer aquilo que eu quero da minha vida. Se eu quiser jogar tudo pelo alto e tudo mais, eu vou fazer, se eu morrer amanhã, eu morro feliz, porque eu vivi muito bem as duas outras fases. Agora, eu não quero morrer agora. Por quê? Porque eu quero chegar nessa outra fase, por gentileza, que é a fase sênior. querido, por favor, é a fase do pequeno príncipe. E nessa fase, é dialogar justamente com a gênese, portanto, da criança. Estou louco, louco, para que os meus filhos cresçam, para que eu possa brincar com os meus netos. É o que eu peço a Deus. Tudo bem? Então, turma, é o seguinte, eu deixo agora de falar, tá ok? Queria muito agradecer a todos vocês, e o Iorio, acho que tem mais uma, a não fez. Qualquer coisa que vocês precisarem de material, quem é à disposição, tá? E eu quero dizer para vocês, conversaria com a professora Leide, se a Leide, se houver interesse em vocês, posso trabalhar como oficina de filosofia para crianças, na prática. Sabe aquela coisa de você chegar a desenvolver mesmo na prática? Como a gente pode desenvolver esse tipo de trabalho? Tudo bem? Então, olha, mais uma vez, eu queria muito agradecer a presença de vocês, o enorme carinho, toquei, foi um prazer imenso, queria muito agradecer ao professor Ivan, porque foi o Ivan que me ofereceu, tá certo, essa oportunidade, a priori, porque eu mandei uma mensagem para ele, Ivan, eu chamo ele de Buzz Nighty, é muito carinho, mas ninguém pode saber disso, tá bem? O que que acontece? De repente, eu cheguei para o Ivan, um irmão, para mim, e falei, Ivan, eu estou precisando de palestras, porque, gente, olha, uma dica que eu dou a vocês, principalmente as formandas de ontem, vão fazer uma frase, ah, é difícil, Paulo, é difícil, professor, não tem tempo, não tem dinheiro, a gente arruma, a gente faz, e olha, gente, aprender nunca é demais, ah, mas eu perdi tanto tempo, ah, ou seja, nunca é tarde para se começar tudo bem, tudo bem? Então, para terminar, ontem, quando você me pergunta, me perguntou, eu disse, se eu não conseguir mudar o mundo, eu vou mudar o meu mundo, tudo bem? mas eu sou apenas uma, se cada um fizer essa parte, aí eu termino com vocês, por favor, agradecendo a Lente, a Sheila, a professora Vel, a professora Carla, o professor Zucco, que eu tive o prazer de vê-lo, por favor, professora? Daniel, eu tive o prazer de conhecê-lo, eu trabalhei com a senhora também, em algum lugar, sua fisionomia, você é muito boa, oi, 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 de qualquer forma, por favor, isso, certamente, foi, porque nós temos essa característica, e nós lembramos da fisionomia, não é? Então, turminha, se tu não pode terminar, agradecendo a todos, e a vez, enorme carinho, muito obrigado, tá? De novo, se eu penso, que nem eu pensei ontem, falei para você ontem, se você pensa da mesma maneira, a tua maneira, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade. Obrigado, turmão.